Eu tenho que ir pra rua resolver uns assuntos, só que tem um pequeno problema. Eu tô proibida de sair, porque olha aqui. Diz oi pros amiguinhos! Amiga, amiga, deixa eu passar, deixa eu sair. Eu tenho medo de cachorro. Querida, deixa a titia passar. Amiga, 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 amiga. Sua amiga, não sei se acreditou, mas eu não tenho confiança de passar. Você vai deixar eu passar? Posso? Ai, Jesus, olha a carinha, ai meu Deus. Socorro.